E... voltamos com mais gameplay de O Príncipe Regente, quer dizer, Príncipe Imperial, Total War Three Kingdoms, galera. Bom, é o seguinte, tomamos aqui, né, a capital imperial. Agora, tomamos a capital imperial não, né, sequestramos o imperador que tá aqui agora, Imperador Rui. Ele agora está aqui. Eu não matei ele porque eu não sou mal. Eu não vou matar o imperador, coitado. Deixa ele vivo. E eu preciso tomar as terras do Império Jin enquanto me defendo do Sima Yue aqui embaixo, cara. Eu não queria estar em guerra com o Sima Yue. Como é que eu faço paz com ele? Como é que eu faço pra fazer paz com ele? Porque ele é um inimigo que tá muito no canto, cara. Eu não quero... Ah, ele quer que eu dê dinheiro pra ele por turno? Uai. Acho que eu vou fazer paz com ele, galera. Vamos lá. Beleza. Paz com o Sima Yue, então. Acabou. Não tem mais... Não tem mais guerra aqui. Vamos ver se a gente consegue vassalar alguém. Acordo comercial com ele. Pra fazer acordo tem que dar uma terra pra ele. Não, não vou dar terra pra você, cara. Não vou dar isso aqui pra você, tipo. Eles querem... Não, não vou dar, não. Ah, seguinte. Ahn... Criar vassalo. Ó, dá pra criar um vassalo com essa mulher aqui, ó. Vamos ver. Ela quer autonomia. E a gente vai receber renda boa deles. Vamos lá. Beleza. Vassalamos ela. Fazer paz aqui com o maluco. Pronto. Mediamos a paz aqui com o desgraçado. O Sima Liang tem muita comida, mas ele não vai me dar nada. Nossa, esse cara tá do outro lado da China. Maluco. Eu preciso de comida, galera. Ahn... Solicitar... Comércio de alimentos. Oito. E se eu desse itens pra ele? Pra ele me dar comida. Essa glaive aqui. Ahn... Esse peitoral aqui. E se eu desse coisas a ele? Xamã. Não, ele não vai querer. Faça dar certo. Porra, dinheiro? Sai fora, mano. Não vou pagar você, não. Ele vai ficar sem comida se ele me der, né? Comida. Aí é foda. Bom, eu fiz paz aqui. Eu não tenho mais que me preocupar com o Sima Yue me enchendo o saco aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Pegar as terras do Império Jin, que estão desse lado aqui. E recuperar comida. Porque tem muita fazenda aqui, galera. Tem fazenda aqui de gado e tem fazenda de arroz aqui. Comida é importante para caramba. Nessa campanha aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Esse exército dessa mulher aqui tá um pouquinho mais forte. Dá pra fazer cerco e aguentar umas pancadas. Deixa eu ver se eu consigo recrutar alguém aqui. Ahn... Mi Lan Zen. Essa mulher aqui. Pronto. Essa aqui vai vir junto com a gente. Milícia de Arqueiros? Ou Arqueiros? E agora? Acho que balestreios são melhores, né? Vamos recrutar Arqueiro, vai. Pronto. Quatro Arqueiros. Pra começar. Pra começar. Daí eu vou tomar esse lugar aqui do cara. A gente vai recuperar comida, hein, galera. We are going to recuperate our food, man. Enquanto isso, eu taxei imposto no povo até o máximo. E vamos ver o que vai dar esse negócio aqui da gente ter virado regente. Vamos lá. Recuperamos a comida, galera. Morre a Imperatriz. Caramba! A Imperatriz, deposta de sua questionável regência, escolheu a morte ao invés do exílio. Ela tirou a própria vida, como muitos fazem, bebendo vinho com infusão de ouro. Como proceder após tamanha reviravolta será importante. Cara, coitada da Imperatriz, velho. Luto. Apesar de tudo, a Imperatriz era uma soberana imperial. Você lamentou a morte dela. Luto, né? Eu não queria que a Imperatriz morresse. Eu servi ela no começo. Não queria que ela morresse. Bom, vamos ver se eu consigo diminuir a alíquota. Menos seis de comida. Aí é foda, hein, galera? Vamos colocar no máximo a comida, porque eu não tenho como diminuir, não. Esse aqui é o pod nível. Esse administrador. Ah, esse cara é general também. Vamos pegar a Tenacidade do Aço, pra gente descer a porrada nos inimigos. Vamos pegar um outro general aqui de formação. Tá, é o seguinte. Acho que já dá pra tomar esse lugar aqui, não dá? Dá pra ficar... Ah, vitória acirrada. Eu vou delegar. Não vou lutar isso, não. Beleza, é nosso. A mulher quase morreu, cara. Tadinha. Beleza, vamos ocupar e vamos ficar aqui dentro. Ela lupou de nível, mano. Caramba. Vamos pegar essa formação aqui de cunha. Ah, não tem nada pra equipar nela. Ah, o livrinho. Pronto. Vou pegar... Chance de emboscar. Acho que eu vou... Vamos pegar a chance de emboscar, vai. Porque a gente vem por aqui e pega... Tiro ardente pras armas de cerco dela. E a gente vai... Olha a comida, galera. Vamos ver se eu consigo diminuir a alíquota. Zero. Beleza, consegui diminuir a alíquota. Consegui diminuir a alíquota. Porque, tipo... Acho que zero não é... Zero não é negativo. Quer dizer, zero não é... Zero é negativo. Mas a gente não perde comida. Estando com zero de comida. O que é estranho. Passagem de cu. O nome desse lugar aqui é... Eu não consigo, tá? Desculpa, galera. Eu não consigo olhar pra esse lugar sem falar o nome desse lugar aqui. Zoado. Tá, vamos dar upgrade em passagem de rulau. Eu preciso dar upgrade em comida agora. Produção de alimentos. Precisa ser o foco aqui. Aqui. Pronto. Aqui agora. Extensos latifúndios de cereais. É isso que a gente precisa ter. Bastante comida. Cara, cadê os inimigos aqui? Eles foram pra onde? Deixa eu deixar o... Eu vou deixar o exército principal aqui. Eu vou deixar o exército principal aqui. E... Vou continuar... Fazendo as palhaçadas aqui. Deixa eu ver. Essa cidade... Essa capital aqui... Tem muita comida. Mas eu vou primeiro... Eu vou primeiro vir aqui. Na fazenda deles aqui. Eu dei mole. Eu fui pro lado ali. Fui torto pro lado ali. Bom, aqui eu tirei o prédio que tava dando problema de ordem pública. Eu vou deixar sem. E deixa eu ver os outros caras aqui. Esse aqui tá desse canto aqui. Eu vou tomar esse lugar aqui. Que é de ferramentas. É de ferramentas ou é uma madeireira? Ah não, é um negócio de... É uma mina. Beleza. Eu vou tomar essa mina. Vou tomar esse porto aqui. E... Beleza. Vai ficar completo aqui. Nosso... Nosso território aqui. Esse era o território do Sima... Do Sima Jong. Que era o cara do começo, né? Sima Song, né? Não tem como saber qual era o Sima. Porque ele morreu. Então pode ter sido outro cara. Bom, tamo aqui como regente, né? Fazendo nossas peripécias. Ahn... Eu não vou andar com esse exército. Tô com medo de dar merda. Eu vou conquistar tudo que tá aqui em volta primeiro. Depois eu saio pelo rio aqui. E eu subo... E eu subo do outro lado. Não tem como passar pelo rio, mano. Olha isso. O exército não vem até o rio. Depois eu faço o que tem que fazer. Cadê a mulher aqui? Será que essa mulher aqui consegue tomar... Esse lugar aqui? Vamos ir junto com ela... Ajudar esse cara aqui na próxima conquista aqui. Eu acho que a gente consegue. Vamos passar o turno de novo. Que é a melhor coisa que a gente faz, galera. Vamos lá. Desgraçado, velho. Guerra, cara. Cadê você? Ok. O cara declarou guerra com a gente, né? Declarou guerra contra mim. Beleza. O cara declarou guerra contra mim e várias facções ao mesmo tempo. Ó, tem uma emboscada. What the fuck? Do nada. Do nada um cerco, velho. What the fuck? Do nada, cara. Como é que pode? Tá bom, peraí. Vamos voltar pra cá. Como assim, cara? Correu, né? Desgraçado. Do nada, cara. Vamos ir pra cá. Esse é o exército que ficou aqui enchendo o saco, é? Quem é que tem pouca... Ah, esse cara aqui tá puto com alguma coisa? Eventos recentes. Ah, alguma coisa aconteceu que deixou ele puto comigo, velho. Vamos colocar mais um espião. Será que essa mulher aqui consegue se infiltrar no Império Jin também? Acho que ela não consegue, não. Ela é muito burra. Ela é aquela mulher idiota que não consegue. Tá, vamos atacar esse maluco aqui. Ué? Porra. Por que que esse cara aqui não ataca junto, velho? Derrota corajosa, cara. Eu venço esse cara aqui, não venço? Acho que... Acho que vale a pena a gente lutar, galera. Vamos lutar. Aê! Estamos aqui, mano. Não tem muito o que fazer nesse mapa aqui, né? Como vocês já sabem... Neve vai deixar nossos cavalos mais lentos, né? Vamos jogar fogo aqui, óleo. Tudo que tiver direito aqui. Vocês vão vir juntos aqui, meus caros. Cavalaria de Xiongnu. Nome engraçado. Os espadachinhos vão todos ficar na frente. Não tem escolha. Ué, que bugado, velho. Aí. Pronto, ficou aqui. Acho que é isso. Não tem muito o que fazer, não. Fica aqui vocês aqui. Fica aqui vocês. Fica aqui vocês. Temos poucos barestreiros, né? Isso não é muito bom, não. Muralha de escudo não vai fazer diferença. Ou vai? Eu vou botar uma muralha de escudo aqui, vai. Acho que é bom botar os lanceiros na frente, galera. Sinceramente. Vamos botar os lanceiros na frente, porque... Vai dar muito mais certo aqui. O resto eu não sei. Vamos colocar esse cara aqui. Esse cara aqui. E esses caras aqui no meio, eu acho. Vamos lá. Eu vou ficar esperando. Como eles estão em maior número, eu acho que eles vão nos atacar. Ah, beleza. Nossa, beleza. Obrigado, jogo. Justo pra caramba isso. Nossa. Cacete, velho. Não vão atacar. Então eu vou meter os cavalos lá. Vocês estão fodidos. Vou atacar os cavalos em vocês aí. Cadê? Tá vindo por aqui. Duelo, não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar. Eu poderia duelar com pelo menos um deles e ganhar, né? Seria interessante. Mas esse cara aqui não serve pra duelar, né? Esse personagem aqui duelar é um desperdício. Uhum. Estamos longe do range dos arqueiros. Ficar longe do range dos arqueiros é uma coisa boa. Essa cavalaria pesada é forte, maluco. Cavalaria imperial. E a pesada. Olha o buff que eles dão, mano. Soldado imperial. Eles dão buff um pro outro, cara. Eu quero acertar aqueles arqueiros lá, mano. Eu vou tentar. Ou eu luto com a cavalaria dele? Acho que eu vou ter que lutar com a cavalaria dele, velho. Não é possível. Não dá mais pra lutar, droga. A mulher acertou a porra do... Ligou a porra do buff e não dá mais. Será que eu consigo matar ela no duelo? Vamos tentar matar ela no duelo, vai. Se eu matar um deles em duelo, talvez seja bom. Ah! Acho que a gente ganha dela, hein? Nossa, a cavalaria tá agarrada aqui. Mas a gente ganha do duelo aqui. O duelo pelo menos parece que é nosso. Se ela não tiver habilidade, ela não tem. Ela é nível 3. Nossa, que inimigo fraco, cara. Vou ter que recuar com toda a cavalaria. Puta merda. Tá, vamos lá. Vamos atacar o inimigo. Ficar parado aqui não vai rolar. Eu meio que já... Ah, eles tão vindo. Eles tão vindo pra cima, galera. Funcionou. Nossa dogfight de cavalo ali funcionou. Vou causar dano em você. O dano será irreparável. Lugar de mulher não é no exército. Tô brincando, galera. Quer dizer, não tô brincando não. Foda-se. Vai morrer, filha. E eu vou fugir daqui com o meu general. Vamos charjar aqui. Aí, morreu. Boa. Será que eu consigo duelar de novo? Nível 6, nível 5. Acho que eu conseguiria duelar de novo. Pega o cavalo, maluco. Vamos vir pra cá junto aqui. O general toca a vida cheia. Vamos ver se consigo duelar. Não quer duelar? Ninguém quer duelar comigo não, né? Beleza. Ninguém quer duelar comigo, cara. Ninguém me ama. Vamos embora daqui. Vamos embora. Aqui tem muito cavalo. Vamos pegar esses caras aqui sozinhos. ou a gente usa esse general pra dar aquela charjada. Nossa, até a cavalaria dos caras tá vindo atrás de mim, mano. Não adianta. Não, eu vou vir pra cá. Vamos lutar aqui. Dá o dano em área. Pum. Charge essa cavalaria aqui. Não dá pra duelar, né? Desgraçado. Os caras não querem duelar, mano. Paca fogo aqui, vai. Talvez pegue alguém. Eu acho que a gente prendeu. Eu acho que a gente conseguiu prender o cara. Maluco, a cavalaria não vai embora, cara. Eu vou dar um porradão. Vai embora. Caramba, não vai embora, cara. Chamas da Fênix deu dano neles. Vou matar esse outro cara aqui. Vou matar esse outro cara aqui. Tá foda, mano. Não, peraí. Não pode passar por aqui, né? Vão vir aqui bater. Meu, voltou. Os caras voltaram aqui, galera. Seis cavalarias imperiais aqui. São despredestinados a nos derrotar. Vou aceitar a duela com esse maluco. Vou aceitar a duela com outro cara também. Ganhando ou perdendo a gente aceita. Vamos embora. Putsch, o general vai perder o de amarelinho. Hum... É, eu vou perder, mano. Ou não. Talvez eu consiga ganhar esse cara aqui, mas acho difícil. É um talvez muito difícil eu ganhar isso aqui. Acho que não tem problema um general perder, né? Um general perder o duelo, não tem problema. O problema é todos perder o duelo. Aí é foda. Mano, essa cavalaria tá de começar. Morre, cara. Não é pra você ficar vivo aqui. Esse aqui tá morrendo. A gente tá... Perdendo por causa da vida, né? Que o cara tem, coitado. Ele buffa esse velocidade. Ah, mas esse aqui é só na hora de investir, né? Tamo ganhando o duelo. Meio que tamo ganhando. Aê, ganhamos um duelo. Vamos ir pra cima dos caras agora. Será que a gente ganha isso aqui, mano? Não acredito. Ó, tá indo. Maluco, não acredito. É a gente ganhar isso aqui, cara. Maluco! Não acredito, cara! Muito foda, Simafu. Caraca, velho. GG, mano. GG, galera. Vitória heróica. Aê, cara! Pele de ferro temperado. Essa armadura é boa. Eu quero sua armadura, meu amigo. Me dá armadura pra mim. Vamos pegar a reposição. Caramba, a gente dizimou o exército inimigo, né? Nós dizimamos o exército inimigo. Vamos voltar aqui. Acabou, mano. O cara... Esse personagem aqui, ó. É um grande herói da história aqui. Bônus de investida. Cara, esse couro, senhor do fogo, é bom. Mas esse aqui é melhor. Esse aqui é bem melhor. Vamos pegar isso aqui agora. Não tem outra coisa pra equipar nele, né? Um macaquinho. Macaquinho mais legal. É azul. Cara, deu super certo essa batalha aqui. Eu gostei muito. Renda de todas as fontes. Um prédio militar. Mercadão. O que que seria melhor aqui? Ah, uma estalagem. Vamos colocar gabinete de agrimensura pra gerar comida. Nossa, a comida subiu pra caramba. O que que aconteceu? O que que deu que a comida ficou tão alta? Esse cara aqui é o nosso espião. Será que ele tá... Será que ele tá querendo ir embora? Ah não, ele é um general. General que defende sua posição. Eu vou dar um título novo pra ele, mano. Orador. General em comando. Pronto. Toma aí, babaca. Pra você deixar de encher o saco. Não fica com essa de querer ir embora, não. Palhaçada. Eu vou ter que tomar as passagens aqui. Pro inimigo não ficar enchendo meu saco. Acho que é o que eu vou ter que fazer aqui. Manda esse exército aqui pra cima. Desce com esse aqui. Toma os lugares que são deles aqui. O Império Jin não vai me deixar em paz, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu sou o Príncipe Regente. Mas isso aqui não brilha. Esse bônus aqui não fica brilhando. Que estranho, né? Que estranho. Pensei que fosse ficar brilhando o bônus ali. Quando a gente pegasse. Tamo aqui do lado. Vamos tomar as outras terras aqui, que são nossas agora. Que torna incontestável. Aí sim. Colocando os soldados para uso. Beleza. Pronto. Essa superintendência é inteira nossa agora. Não tem mais o que se preocupar aqui, não. É inteira nossa. Eu não vou dar upgrade em nada aqui. Aqui tem o porto aqui, que vai ser nosso também. Já coloca o cara para marchar aqui. A mulher junto do cara aqui vai marchar também. Deixa eu ver a guarnição desse lugar. Nossa, aqui. Que zoado. Deixa eu ver a guarnição desse lugar aqui. Tem uma guarnição forte. Eu acho que é bom só fazer o cerco. Faz o cerco aqui. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro aqui. Esse demônio desse cachorro. Ele do nada começa a latir, galera. Do nada. Vamos ver como é que fica aqui. Vitória acirrada. Pronto. Próximo turno a gente ganha aqui. Dois exércitos aqui pequenininhos aqui. Vai ser nosso. Não tem mais nada aqui. Mais nada aqui. Mais nada aqui. Acho que é bom só passar o turno. Vamos passar. De novo. Guerra contra Julie. Que é Shang? Quem é esse cara? Tem um tal de que é Shang que ela quer que eu entre... Ah, beleza. Eu vou aceitar. Se mamou também, aceito de novo. Tudo vassalo do cara. Derrota corajosa? Como assim? Por que derrota corajosa? Como assim derrota corajosa, mano? Vamos lutar. Muito estranho isso. Meu general é mais forte do que eles. Ok. Vamos lá. Faz aquela barreira. Nossa, é difícil deixar esse negócio reto aqui. Aí foi. Três aqui. Botar os outros três aqui atrás. Bota esses arqueiros aqui. Pronto. GG, mano. Vem pra cima. Venham, covardes. Capitão de infantaria de tal. Esses caras são fortes. Milícia de sabre. Ok. Não são todos que são fortes, não. Mas tem uns ali que são pesados. Se a gente ficar usando... Se a gente fizer uso da tenacidade do aço, a gente ganha essa batalha aqui. Bem maluco. Vocês estão demorando muito. Tô ansioso já, caralho. Os arqueiros deles vão encher nosso saco. A gente tem que se preparar pra impedir esses arqueiros aqui. Eu poderia ir com o meu general lá pra cima. E ficar batendo neles. Mas esses cavalos aqui vão encher nosso saco. Não dá. Olha isso, cara. Que bagulho chato isso. Vambora. Vamos pra cima desses caras aqui. Cavalaria de sabre. Cavalaria de sabre perde pro meu general. Não sabia. Caramba, mano. Olha isso. Os caras fizeram a fumaçaria pra passar aqui, mano. Que desgraçados. Na moral. Isso é sacanagem, cara. Estão tentando me flanquear ainda, cara. Desgraçados. Beleza. Mandamos a cavalarinha inimiga embora. Vamos atacar aqui agora. Senão a gente tá ferrado aqui, mano. A gente mete flechada aqui. Acho que é melhor meter flechada aqui. Tá dando certo. Vambora. Não, cara. Caiu do cavalo, cara. Não. Vem cá do cavalo assim, doido. A mulher consegue lutar em cima do cavalo, idiota, não. Vamos continuar metendo flechada nos caras, velho. Porra, velho. Caiu do cavalo, mano. Vamos vir aqui pelas costas dos inimigos aqui. Nossa, quanta flechada, velho. É muita flechada. É muita flechada. Pronto. Vai aqui. A gente tem que liberar esses caras aqui que tão lutando, cara. Aê, pronto. Vamos vir pra cá agora. Agora meio que vai dar certo, né? Vamos lá. Esse rapaz aqui sem cavalo vai dar problema. O cara sem cavalo, velho. Coitado. Beleza, os arqueiros deles estão ficando sem munição. Os nossos estão com munição ainda. Beleza, os arqueiros deles estão ficando bem. Aê, pronto Vai acabar, galera Derrota corajosa Jogo troll, mano Derrota corajosa O que é que o jogo vira pra mim, meu? E fala que eu vou ter derrota corajosa, meu? Você tá louco, meu? Agora vai morrer todo mundo aqui Nossa, deu um coach na cara, mulher Eu adoro as animações do cavalinho, são muito boas Coach na cara Tá morrendo tudo já, mano Aê, acabou GG Como ele nos atacou agora A gente ataca ele agora com outro exército Que tá auxiliando e ganha Aê Beleza É, o cara que tinha declarado guerra contra a gente, né? Eu declarei guerra contra os vassalos dele Blá, blá, blá Aquela palhaçada Desenvolvimento de fazendas militares Ganhei um auxiliar Ok Construí as estruturas que eu queria Deixa eu ver um negócio aqui Um novo acordo comercial assinado Não Contentamento Suprimento de não sei o que esgotado Apoio de toda facção e crescimento Acho que apoio De toda facção e crescimento é muito bom Pronto Com isso eu posso meter imposto na população No rabo do povo Deixa eu ver como é que fica aqui a ordem pública Fica boa ainda Eu meto Com isso eu meto imposto no rabo do povo E ele ainda agradece Vamos se mover pra cá agora Fazer o nosso plano inicial Que é tomar a capital do Império Jin Do Império Jin Grey Agora a gente já tem comida suficiente Pra tomar a capital e fazer tudo Vamos dar upgrade aqui na cidade Pra cidade grande Pra proteger o Imperador né Caso alguém tente tomar a cidade Aqui tem um exército bem Bem meia boca aqui Eu acho que a gente consegue tomar Vitória acirrada É nosso cara Na moral Não nesse turno é claro né Exigir rendição Não se renderam Simbora Pegar o porto aqui pra gente Vamos tomar o porto no próximo turno Não precisa se movimentar O máximo não A cidade aqui é nossa Vitória incontestável É nosso A gente perdeu muita vida A gente vai ter que parar Dar um tempo né Senão a gente vai morrer De tanto lutar aqui Vamos reconstruir tudo Que foi danificado Dar upgrade na fazenda aqui E é isso Essa mulher aqui pode continuar indo Ou não Deixa eu ver Acho que é melhor fazer um exército Melhor pra ela né Recrutar os lanceiros É literalmente É literalmente Que eu preciso aqui Os lanceiros Pra ir pra cima do cara né Manda embora Essa cavalaria aqui Cavalaria eu não vou usar Vai embora Esse Puts Guarda lanceiro Deixa eu tirar a guarda lanceiro Infantaria de gi é melhor O lanceirinho mais fraco Que é o que eu vou usar Rapaz Essa armadura é boa hein Mas essa daqui Pele da floresta Essa daqui é melhor Essa daqui dá mais resistência né Tem umas armaduras muito boas aqui mano Caramba Não tem nem como fazer cerco aqui né Eu vou ficar na minha então Eu vou ficar na minha No próximo turno eu ataco aqui O que mais que falta aqui Tem esse cerco merda Que eu acabei de fazer Faltou grana pra upgrade Bom galera Acho que por aqui tá bom não tá Acho que já tá bom da gente Encerrar por aqui O Sima e o E Eu queria ficar bem com ele Por enquanto Manter ele lá no canto Pra ele não Deixa eu ver Acordo comercial Será que rola? Não rola não Que merda hein mano Que droga cara Eu queria ficar Eu queria ficar tranquilo com ele cara Formar aliança militar Nunca Ele nunca vai querer formar aliança militar comigo Ele me odeia E se eu der comida pra ele? Vou oferecer uma comida Uma comida pra ele aqui E vou solicitar pagamento Ih não dá mano Olha já não dá E se eu solicitar pagamento tudo de uma vez? Também não dá Filho da mãe Não vai valer a pena o acordo Bom Acho que eu encerro por aqui No próximo vídeo a gente vai tá invadindo Esses lugares aqui E tomando Essas províncias aqui Do Império Din Ó tem um cara Que me odeia aqui Que eu nem sabia que existia Com esse maluco aqui Vou destruir ele também Enquanto isso A gente vai dar um passo a mais De De se tornar O príncipe vitorioso né Precisa de mil pontos Pra ser vitorioso Caramba Vai ser difícil galera Vai ser difícil Eu pensei que tivesse perto De acabar isso aqui Mas É isso Tchau